Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Patrícia, a gente, às vezes, nós fazemos críticas, né? As críticas que a gente faz normalmente são construtivas. Claro. Mas muitos, normalmente o homem público, ele não gosta de receber nem crítica construtiva. Não. Ele gosta de receber elogios. Mas agora hoje eu vou elogiar a Prefeitura de Belo Horizonte, elogiar o prefeito Alexandre Calil, porque a cidade está com a vacinação com um ritmo diferente do Brasil inteiro. Estão dando um show, não é mesmo? Um show. Parabéns mesmo, Belo Horizonte está saindo na frente aí com a vacinação. Hoje nós começamos a vacinar as pessoas de 59 anos, amanhã vai ser de 58, na quarta-feira vai ser de 57 anos, e na quinta-feira os motoristas de ônibus, trocadores, também o pessoal da limpeza urbana e mais os metroviários. Ah, que maravilha! Para você ver quantas pessoas vão ser vacinadas na quinta-feira. E no sábado os vacinados serão os caminhoneiros que moram em Belo Horizonte. Muito bom. O que tem até hoje para registrar no site da Prefeitura, entrar no site, etc, vacinação, e você dizer, eu sou caminhoneiro, moro em Belo Horizonte, e já posso vacinar no posto mais perto da minha casa, é esse. E aí você faz a sua inscrição e o sábado você vai ser vacinado. Que maravilha! A primeira vacina, né? É verdade, os postos de saúde estão assim super orientados, essa questão digital também, todo mundo está tendo informação pelo site da Prefeitura, pbh.gov.br, e assim, como se diz, né, Cira, então todo mundo já conhece, esse final de semana lá na minha casa, nós fizemos uma enquete assim, três pessoas já estavam vacinadas, olha que maravilha! Pois é, isso é muito importante, porque chama-se imunização de rebanho, quando nós chegamos a 70% dos moradores da cidade. Pois então! Então isso aí já vai dar um alívio muito grande aos hospitais, etc. Agora, tem uma coisa interessante, é o seguinte, nós estamos, nós estamos aqui em Belo Horizonte, com níveis baixos, ou pelo menos níveis que são tratados como normais, para a pandemia na cidade. Mas ainda, o problema das UTIs, né, está bem acima daquilo que nós precisamos. Por quê? Porque Belo Horizonte, por exemplo, Neves, Ribeirão das Neves tem UTI? Não. Não. Sabará tem UTI? Não. Não. Caeté tem UTI? Não. Vem tudo para a Belém, gente. Nova Lima tem UTI? Não. Nova Lima tem UTI nos hospitais, Santa Luzia, não tem. Nos hospitais particulares que estão ali na divisa com Belo Horizonte. Santa Luzia, né? Tudo vem para BH. É, tudo. A não ser contagem que tem UTI, alguns UTIs e Betim. Fora disso, todo mundo tem que vir para Belo Horizonte. Então, mesmo que a pandemia aqui esteja levando pouca gente para as UTIs, nós temos daqueles que estão na região metropolitana, e que Belo Horizonte é obrigado a atender. Não é verdade? Você sabe o que está atrapalhando muito a cirantão? É a sensação das pessoas que já foram também vacinadas e que acham que não precisa mais de cuidar. Não, você tem que ter todo o cuidado. Tem que manter os protocolos. Claro. Hoje eu conversei com um médico, uma fonte nossa, o doutor Augusto Villela, e ele também é cardiologista, e ele estava me falando, Patrícia, de eu mesmo vacinado, contrair aí o coronavírus, eu até perguntei, falei, olha, como é que foi aí os sintomas? Foi leve, né? Foram leves, porque ele já é vacinado, já tomou as duas doses. Ele falou, não foi nem leve e nem pesado, os sintomas foram moderados. Mas então, gente, nós precisamos dar um basta nesse coronavírus. Não adianta só vacinar, o vírus também, ele vai se... Eu acho, eu tenho a impressão, que todo ano nós teremos, como a vacina da gripe, nós teremos que vacinar contra o coronavírus também. Mas até lá, já tem vacina no Butantan, bem brasileira, já tem vacina no Fiocruz, bem brasileira, e já tem vacina em Minas Gerais, que vai ser feita aqui pelo Instituto Ezequiel Dias, que está sendo desenvolvida pela UFMG. O Aivac. É, né? Nossa, nós chamamos ela de o Aivac. O Aivac. Pois é, aí nós vamos ter as nossas vacinas brasileiras, que vão suportar, não vão precisar mais de importar vacina. Claro, vai ser muito mais fácil, né? Produzir o insumo que leva aí a vacina, vai facilitar aí muito, e nós precisamos também de você, que mora aí com o seu idoso, que tem uma pessoa idosa na família, lembrar de tomar a segunda dose. É verdade. Minas Gerais, nós já temos quase 23% dos mineiros vacinados, mas na hora que você pega para a segunda dose, né, cai aí para 10%, 11%. Tem que se vacinar, né? A vacinação, para todos nós, é uma forma da gente, né, ficar imunizado e ficar longe dessa doença. Terrível. Um abraço aqui, ó, para a Soraya participando, foi vacinada lá da Pampolho, um beijo para ela. A Letícia também está falando que teve muitos sintomas pós-vacina, mas que agora está ótima. Pode ser que aconteça, né? É. Tem gente que tem. Eu não vacinei, não tive problema nenhum, não. Teve nenhum, né, assim? Você teve as duas doses, né? As duas doses, sem problema nenhum. Pois então. Vamos falar de polêmica? Você adora uma polêmica. Ah, e a crise na CBF. Ah, Cirantão, como é que ficou isso? Diz que o Caboclo lá, literalmente Caboclo, né? O sobrenome dele é Caboclo. Foi afastado pela Comissão de Ética? Como é que é isso? Pois é, Patrícia. Eu acho uma coisa interessante que esse negócio de CBF, Federação Mineira de Futebol, isso é um negócio que é aquilo... O Alexandre Calil falou da Caixa Preta da BH Trans, quem está acabando com a Caixa Preta da BH Trans é a Câmara Municipal, que abriu uma CPI. Mas esse negócio de Federação Mineira de Futebol, de CBF, isso é uma Caixa Preta. É uma Caixa Preta. Porque, olha aqui, os caras brigam para ser presidente de CBF, presidente de Federação Mineira de Futebol. Aliás, a Federação Mineira de Futebol, só para dar um exemplo, ela vem com a mesma família desde 1965, quando o Mineirão foi inaugurado. Porque aí o Coronel Zé Guilherme, que era chefe do Gabinete Militar do Magalhães Pinto, foi eleito, naquele boom do estádio e tal, foi eleito presidente da Federação Mineira de Futebol. Ficou lá mais de 40 anos. Depois ficou o seu filho. E aí, agora é o neto, que está lá. Você imagina, vai passando de pai para filho. E pai para filho, agora é o neto. Então, vocês veem que o negócio parece ser tão bom, porque a família se agarrou ali. Claro. Ninguém quer largar a Federação Mineira de Futebol, o osso. O osso ou uma carne muito boa. Porque a mesma coisa acontece com a CBF. A CBF também, eu nunca ouvi falar que estivesse na CBF, todos os caras que passaram para a CBF, depois saem com escândalos, com cheio de problemas e tal. E agora esse caboclo, além de fazer, de atentar contra uma funcionária, tem um assédio sexual, ele está envolvido nesse negócio de trazer a Copa América para cá. Ah, Ciro, então que polêmica. É um negócio danado. É verdade. E olha, isso envolveu os jogadores da seleção brasileira, o técnico da comissão técnica. É, eles estão contra a direção da CBF. Estão. Nunca houve isso na história do Brasil. Eles se uniram. Eles se uniram, né, contra o presidente. Aliás, nós vamos ter um jogo amanhã do Brasil-Paraguai. O Brasil está praticamente classificado. Nós vamos ter esse jogo amanhã, mas com uma novidade. Qual? Os jogadores, alguém poderá falar depois do jogo. Você imagina? Depois do jogo. O Casimeiro já tinha dado a dica ali, né? Falado, olha, ainda não é tempo, não é hora. Você assistiu ao jogo? Assisti. É? Contra o Equador? Contra o Equador. Foi ótimo, né? Pois então, eles se uniram aí. Contra o Equador do Paraguai. É, e os jornais, eu até li no jornal O Globo, do Afonte, de que tudo indicaria que o Tite seria substituído pelo Renato Gaúcho. O que acontece? Tem uma treta aí, hein? Tem uma coisa dessa aí, que seria um desejo do presidente Bolsonaro. Ah, então. de trazer o Renato Gaúcho para ser o técnico da seleção brasileira. Quer dizer, aí... Que disse, me disse, né? Que disse, me disse. Deu mais problema, né? E o Flávio Bolsonaro também veio aqui xingando todo mundo, falando mal do Tite, né? Que situação, gente? O Tite tem umas fotos com o Lula. Ih, agora... Aqui. Diz que política e futebol não se discutem. Imagina juntar as duas. Política e futebol. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo isso. O Brasil está vivendo isso. Está polarizado. Por isso que, olha aqui, nós vamos ter eleição presidencial ano que vem. E agora, eles estão tentando arranjar uma terceira via para disputar a eleição no Brasil. Uma pessoa que possa fazer como o Biden fez lá nos Estados Unidos. É... Que pacifique o país. Está muito polarizado. Está muito polarizado. Tudo indica que o Rodrigo... Vem aí, Rodrigo Pacheco. Eu acho que o Rodrigo Pacheco é um nome, né? É um bom nome. Mas tem outros aí que estão na lista aí de serem escolhidos aí. Nossa! Eles estão conversando. Os partidos estão conversando. Olha, até o Ciro Gomes está conversando. Quer dizer, mas o Ciro Gomes conversa para ele ser a terceira via. Ele quer continuar a terceira via. Ele quer continuar. Eu topo se for eu. Eu converso, mas eu quero ser a terceira via. Olha, eu acho que nós devemos transformar o nosso programa aqui em tretas. Estou gostando de falar fofoca, hein? Pois é. E coisa interessante, né? O Ciro Gomes, né? Que tem ideias maravilhosas para o país, etc. Mas ele é mais ou menos aquele estilo do Collor, né? E do próprio Bolsonaro de falar coisas que não deve, não é verdade? Ele estava muito bem na campanha eleitoral, uma campanha eleitoral dessas aí. Aí, aqui no Mercado Central, o cara fez uma pergunta. Ô, candidato, qual a importância da Patrícia... Como é que chama? Patrícia Pilar. Na sua campanha, você é importante que ela dorme comigo toda noite. A campanha dele foi lá embaixo. Desnecessário, né? Infeliz. Uma resposta mal feita. Eu já acrescento. Coitada da Patrícia, gente. Infeliz. Isso não é alegria, não. Vamos embora? Vamos embora? Gratidão e alegria. Até amanhã. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho